Glória a Deus, parabéns para o Espírito Santo na sua vida, porque quase zero graus e você saiu de casa para vir na igreja. Olha, você ouviu o Espírito Santo mesmo, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, eu quero trazer uma palavra breve para nós orarmos na sequência, e creio que Deus vai operar também através dessa breve mensagem. Nosso irmão, põe lá para nós, Romanos 3, 23, é um versículo bem conhecido, diz assim, olha só que versículo maravilhoso, porque todos pecaram e estão destituídos, algumas razões carecem e necessitam da glória de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e aí perdemos imagem, semelhança e domínio. Pode sentar, queridos. Olha só. A forma como a mente funciona desde a queda, tende para a preocupação, para a ansiedade, para o medo, para a dúvida. Se a forma como ela está programada, limitada e escravizada. Somente a graça, meus irmãos, operando num coração arrependido, vai devolver a lucidez espiritual para conseguirmos crer. Mesmo vendo um quadro desolador, conseguir crer, é um milagre. A forma como a mente funciona, tende a computar, calcular, se preocupar, estragar a sua saúde. Mesmo a pessoa tendo espírito, a carne vai puxar para esse ponto. Isso encurta a nossa vida, estraga a nossa vida, tira toda a nossa alegria, os nossos dias não ficam belos com o lindo dia que está lá fora. Porque o homem pensa de uma maneira, desde a queda, totalmente diferente daquela que ele foi criado originalmente. É preciso desintoxicar, um detox na alma. É preciso desintoxicar, todas as insígnias, todas as fortalezas mentais que foram colocadas pelo inimigo. Esvaziar para depois encher de glória. Desde a queda, o inimigo ganhou espaço e terreno, até diz um ditado, mente vazia, oficina do diabo. E quando nós estamos aí, sem disciplina espiritual. Porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Romanos 17. Somente a palavra de Deus, ouvida com temor humilde, nos tira da esfera, da preocupação da carne, e nos leva milagrosamente para a dimensão da fé. Mas, como nós ouvimos a palavra, às vezes, vamos dar um exemplo. Dez minutos, ou meditamos, no início do processo, tudo é muito imperfeito? Pouco. Os pensamentos viciosos, eles são mais. As informações contrárias são mais. Então, o milagre da graça é, nos levar para essa dimensão da fé, de conseguir crer, independentemente do que você está passando. Aí, você crê, e você diz o que você está crendo. Esse é o medo de Satanás, irmão. Você está no deserto, crendo na terra prometida, e confessando a terra prometida, semeando profeticamente. Meus irmãos, isto é o processo de volta. Você não vai ver isso em uma pessoa caída. Ela vai confessar as circunstâncias. Você nunca vai ver uma pessoa carnal, Ela é preocupada e confessando a palavra. Não existe isso. Uma pessoa preocupada, ela confessa as circunstâncias. O diagnóstico, o problema, o que ela está sentindo, o que ela está vendo. Não é, meus irmãos? Somente uma pessoa que tem a mente renovada pela palavra, ela consegue o quê? Declarar a palavra com fé. Este é o ingrediente da nova criação. Porque Deus criou, primeiramente, sem a participação do homem. Agora, Ele cria através da nossa fé. Dá substância através da nossa fé. Ele é o autor, gera a fé e confirmador, consumador. Agora, diz Efésios 3,10, Deus está operando através de nós. Em nós e através de nós. Portanto, veja como Josué e Caleb, quando Moisés e Arão subiam o monte, eles investiam tempo na presença do Senhor. E eles conseguiram confessar a terra prometida no deserto. E só eles saíram. Porque a fé não é apenas crer, está no dizer também. Sem duvidar no coração. Pessoas que cooperaram com Deus, que tiveram experiência com Deus, como Moisés, pessoas como Abraão, pessoas como Davi, que investiam tempo em comunhão com o Senhor. Este é o tempo que não é perdido, né? Jesus falou, olha, Maria escolheu a melhor parte que não será tirada. Onde o Senhor nos leva milagrosamente a crer e confessar a palavra diante de situações que todo mundo confessa. É assim que o inimigo tem bilhões de pessoas. Fazem ver como o mundo se tornou pela queda, crer nisso como definitivo e confessar isso e reclamar disso. Pronto, está feito. Então, esse detox, irmãos, esse desentulhar, esse retirar todos esses sofismos e fortalezas, é algo que o Senhor muito quer fazer pela água da palavra. Se não for pela água da palavra, logo, terá que ser pelo fogo da aflição, a fornalidade da aflição. Se eu sou uma alma preciosa para o Senhor, Ele não quer que eu vá para o fogo do inferno. Eu não coopero. O tempo está passando. Minha alma está se perdendo. Deus sabe o que é inferno eterno. e eu não me purifico pela doutrina, eu terei que ser disciplinado pela disciplina rigorosa do fogo, da fornalha, das aflições, para evitar, ou quem sabe, chamar a atenção. Um choque assim, pá, quando a pessoa está morrendo, tem que colocar aqui no peito, pá, pá. Mas, o caminho da graça é bem melhor, amém, ouça? Então, existe coisas que o Senhor começa, olha assim, ó, pela água. Ele purifica pela água, mas não o suficiente. claro que o sangue de Jesus nos purifica, totalmente, mas não é o suficiente retirar os entulhos. O sangue de Jesus tira todo o pecado. Mas, isso não é o trabalho da graça, é encher de glória o espaço. Veja, o trabalho da graça não é só nos limpar pela água, mas aí vem o fogo purificador do Espírito para completar a obra até as intenções mais profundas, irmãos. Porque uma coisa é o ser perdoado da preocupação. O sangue me perdoa quando eu confesso, mas se eu orar, depois que o sangue me limpou, o fogo purificador do Espírito vai queimar todo o resíduo para que aquilo não aconteça de novo. Até o amor é o pecado, não só o pecado. Existe, então, a água, o fogo purificador e o fogo das aflições para escapar do fogo do inferno. A graça purificadora, irmãos. A mente do homem pensa de uma maneira altamente destrutiva e enganosa. Mesmo os mais sábios não podem escapar da ansiedade e da preocupação, se não pelo milagre e da graça. Aí, a nível de coração, irmãos, olha a complexidade que é as emoções do homem. Mágoa, ressentimento, carência, inimizade, comparações, competições, está todo entulhado, irmãos. fortalezas de complexo de inferioridade, medo, ódio, soberba. E a palavra vai expondo. Pastor, por que essa palavra novamente, Filipenses 3.1, né, Alberto? porque em 24 horas as bactérias voltam e temos que tomar banho de novo. Assim como é no físico, é no espiritual, irmãos. A gente se limpa e daqui a pouco acaba não vigiando e liberando um sentimento, um pensamento. Claro que menos intenso e menos quantidade do que antes, porque nós estamos avançando, amém? mas isso contamina, irmãos. Esses sentimentos complexos que não tem nada a ver com a simplicidade do evangelho. Olha, somos chamados para sofrer por evangelho, amar os inimigos, viver para a glória de Deus. Irmãos, resumir a nossa vida a isso, descomplica, 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 descomplica. aquela pessoa não gosta de mim. Irmãos, você não precisa disso. Isso que Deus não te prometeu quando você recebeu Jesus. É óbvio que à medida que você se enche no Espírito Santo e você se torna uma pessoa agradável e começa a semear amor, aos poucos Deus vai te dar amigos sinceros. Vai, irmão. Um aqui, um ali, mas a maior parte do trajeto você vai sozinho mesmo. É você e Deus. E essa expectativa, irmão, de receber carinho, consideração, essa expectativa estraga a nossa vida porque não é o caminho. Não é o que Deus está chamando nós para sermos. Ele quer nos dar um casco de tartaruga, irmão, para que as pessoas te batem e você ainda consiga orar por elas e amá-las. Sabe, nós precisamos muito aprender com Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa-los porque eles não sabem o que fazem. Essa complexidade, qualquer coisa eu estou chateado, qualquer coisa eu estou triste, emburrado, nervosinho. Sabe, isso significa que nós não fomos purificados. Nós não entendemos o Evangelho. essas carências colocadas, irmãos, de forma desordenada, querer ser importante, querer impressionar as pessoas, fazer as coisas e depois jogar na cara, tudo isso é doença da alma. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, isso não tem nada a ver com a nossa alma no Espírito, não tem nada disso, irmãos, precisamos de um detox profundo, precisamos ver que isso é pecado e dizer, isso não vai continuar na minha vida, porque meus irmãos, cristãos na igreja primitiva recebiam Jesus no outro dia, estavam sendo devorados por leões, perdiam tudo, absolutamente tudo e morreram louvando o Senhor e hoje uma geração mimimi que não vou mais na igreja, meus irmãos, que derrota, o tipo de cristão assim, meus irmãos, tão precário, que safra, não fazemos parte dela, amém, irmãos? Um milhão no deserto, se você não for cheio do Espírito Santo, vai ser vencido por sentimentos mesquinhos, medíocres, menor do que você, nós somos chamados, irmãos, para amar, para perdoar, para expressarmos as grandezas de Jesus Cristo, o que não cabe em Jesus, não cabe em nós, que palavra é essa? Ele falaria isto, né irmãos? eu me coloco junto nessa mensagem, pois eu estou necessitado, quero traduzir para os irmãos, eu vi uma mensagem, acho que foi antes de ontem, do Shambach, Shambach é um missionário, que esteve junto com o Allen, esteve junto com o Smith, Millenworth, eles estavam juntos, e os outros partiram, e ele viveu, né? E ele estava falando de uma mensagem, que ele estava no dia, onde o reverendo Allen orou para uma criança que tinha 26 enfermidades, ela não enxergava, ela não falava, ela tinha problemas mentais, e não ouvia, e tinha malformação na mão e nos pés, que não eram formados, e Deus revelou para o Allen, e ele colocou a criança no púlpito, e a criança andou, correu, abraçou a mãe e disse, mamãe, é, então, existe muito mais no Evangelho, amém irmãos? Nós estamos gatinhando no que Deus tem para nós, não podemos nos acomodar, isso nos faz ver quão pouca liberdade o Espírito Santo tem na nossa vida, porque nós não imaginamos as resistências que a nossa alma tem para com o amor de Deus tocar as pessoas, quantas coisas fazemos que nem notamos que passa mal para as pessoas a imagem de Deus, que em féia, olha a palavra, em féia Jesus, nosso testemunho fica prejudicado, andamos com a Bíblia para lá e para cá e de repente uma atitude, uma frase, uma coisa, acaba com tudo o nosso testemunho, e o pior que o nosso testemunho acaba dificultando com que as pessoas creem em Cristo, porque as pessoas olham para nós, ninguém é uma ilha, ninguém vai ver Cristo se não ver primeiro em nós, então, olha o privilégio e olha o chamado, não podemos ficar girando em círculo dizendo, ah, deixa a graça gerar, irmão, devíamos estar chorando, porque pelo tempo que soubam na igreja, ah, deixa a graça gerar, irmão, a graça já devia ter gerado, nós devíamos estar inconformados, enquanto nós dizermos, a graça ano que vem gera isto, vai ser ano que vem, nós não podemos sair daqui, dizendo Deus, eu vou continuar assim, não posso, irmãos, qualquer coisa, tira nós do Espírito, e o pior, tira outros do Espírito, queridos, nós vamos responder diante de Deus, o que temos feito, porque nós recebemos o Espírito Santo, a luz do Senhor, para que ela brilhe e as pessoas vejam, será que nós no primeiro século, irmãos, somos numa época maravilhosa, onde o Evangelho é pregado tranquilamente, amém, se nós no primeiro século, irmãos, nós íamos negar o Senhor Jesus, será que nós íamos amar mais nosso conforto, nossa família, nossas coisas, porque nós somos provados, primeiro pela água, provado pela água, irmãos, pegue por gentileza, números, né, capítulo 31, água é a primeira coisa, se você ouvir e entender, isso é terra boa, porque às vezes a pessoa está aqui de corpo presente, irmão, depois você pergunta, o que foi que o pastor pregou, não me lembro, bem-aventurado você, que se lembra do que você ouviu nessa manhã, porque significa, não, fica tranquilo, já dou o versículo, ó, calma, desestressa, pronto, beleza, olha, bem-aventurado você, que não é um ouvinte esquecido, mas que, espera aí, não é o pastor Carlos, ou Geraldo, Deus está falando comigo, tomar essa palavra como de Deus, colocar teu coração naquilo que está ouvindo, cooperar com o Espírito Santo, dizer, Deus é verdade, até quando meus pensamentos, sentimentos, desejos, até quando essa preguiça, essa mornidão, esse descaso, até quando eu vou ser um crente sem testemunho, sem frutos, sem sinais, temos que nos revoltar no bom sentido, como Gideão fez, e o anjo olhou e falou, e pensei, esse é o camarada, porque se nós não nos revoltamos com a nossa carne, ela continua defendendo território, números 31, amados, pega lá, por favor, versículo 23 e 24, números 31, 23 e 24, disse, o que não consegue ser purificado pelo fogo, terá que ser purificado pela água, o que não aguenta ser purificado pelo fogo, terá que ser purificado pela água, está vendo como tem níveis, irmãos, tem coisa que não dá para a pessoa praticar, mas ela vai ser purificada, né Humberto, pela água, ela vai ter que cair em si, dizer, isto é pecado, porque se não tiver a pregação da evangelha genuína, como é que ela vai ser purificada? Tem coisa que não vai ser purificada pelo fogo, ou seja, o teu desempenho não vai mudar, mas pelo menos, o que você vai dizer, peraí, eita, isso aqui está errado, ó, foi purificado pela água, para depois ser purificado pelo fogo, porque Deus não vai purificar pelo fogo, o que Ele não purificou pela água, se nem eu me tomei conta, porque irmão, é interessante como nós não notamos onde nós falhamos, não é verdade? Isso é cíclico, parece que é um limite, é um ponto cego, e o que eu faço as coisas da mesma maneira, e eu nem penso nisso, nem inflito nisso, ora, se eu estou sempre passando por um problema financeiro, será que eu não tenho que orar a isso a respeito? Peraí Deus, não pode ser só a crise, será que eu não estou sabendo usar os meus recursos? Será que eu estou dando alguma brecha? Será que eu estou faltando na generosidade? Vamos conversar só por isso Deus? Amém? Vamos falar com a pessoa sábia, e vamos ficar sábios, peraí Deus, eu tenho dificuldade no relacionamento com todo mundo? peraí, será assim? Vamos conversar sobre isso? Ô Deus, se qualquer coisa me deixa nervoso, qualquer coisa eu estou no quarto de depressão, qualquer coisa eu já estou querendo brigar, peraí, 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 que reações são essas? Por que eu reajo assim? Feridas, feridas, e nós conseguimos dizer sempre, Adão, por que você fez isso? Foi a mulher que o homem deu, Eva, por que você fez isso com o teu marido, Eva? Foi a serpente que me enganou, você já notou que sempre tem um bode expiatório, para tudo que nós erramos, alguém é culpado? nós conseguimos sair bem, nós conseguimos sair bem irmãos, aí, Ivana, o menino brigou comigo no colégio, ah é? vamos conversar sobre isso, você não fez nada? não, eu estava como um anjo, com a auréola, passei, ele pegou ele, será? você não olhou, não riu, não deu uma risadinha, você não fez nada, absolutamente, nunca você fez nada contra essa pessoa, de graça, de repente, ele olhou para você, você, eu vou, eu vou ajudar ele, nós temos explicações, a Eva disse, eu confesso, Adão pecou, somos hábeis, em ver, onde todo mundo está errando, como somos inteligentes, eu consigo detectar, Rosana, eu questiono seus defeitos, vou colocar aqui os quatro aqui, que eu me lembro, nós somos hábeis, mas a nossa vida está caótica, e não sabemos porquê, 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 aí eu posso chegar assim, porquê, Guilherme, porquê, Humberto, porquê, porquê, mas eu nunca digo, Deus, eu, porque irmãos, uma coisa que honra a Deus, Daniel, ele falou assim, quer saber uma coisa, eu vou investir 21 dias de oração em jejum, para Deus me revelar o que eu não estou entendendo, isso foi revelado a ele, ele resolveu o problema da nação inteira, porque às vezes, irmão, o que Deus te revelar, vai resolver o problema da tua família inteira, da tua igreja inteira, da tua bairra inteira, porque quando você cai em si, você passa a ser canal de bênção, e Deus disse, Daniel, você me honrou, você vai ser honrado, porque, irmão, hoje a gente, Senhor, eu te dou duas horas para o Senhor me responder, senão eu compro, eu compro, eu viajo, eu caso, a gente não tem paciência, para honrar a Deus com oração em jejum, e dizer, Deus, o som do meu coração, o som do meu coração, e me mostra, porquê, que eu não, sou feliz na vida sentimental, por exemplo, porquê que eu não, consigo me relacionar bem com os familiares, e não me vem dizer, que você tem explicações, do porquê a titia, a prima, deixa eles, esqueça, eu quero saber, da minha alma, como é que eu posso melhorar, porque não vem diante de Deus, o Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu tenho problemas familiares, você sabe, a titia, a cotinha, você sabe, a minha prima, não, 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 venha com essa irmão, porque irmão, sempre que eu tenho problemas de relacionamento, nós sempre dizemos, aonde o outro está falhando, eu não, eu não, eu não, meus irmãos, coloque duas pessoas, que estão com problemas, é, sentimentais, ou, qualquer coisa, ele não pode dizer assim, pastor, eu estou horrível, na minha alma, em sentido de amor e perdão, eu estou cheio de, ressentimento, e amargura, não, eu vou explicar, e maquiar agora, esse ressentimento e amargura, você sabe o que me levou a sentir isso, eu vou te explicar, o que essa pessoa fez, não fez, deixou de fazer, e nós nos concentramos, irmãos, naquilo que não é capaz, de causar uma ferida em nós, porque nós somos fortes, nós conseguimos suportar tudo, perdoar tudo, e vencer tudo, porque nós somos fortes, irmãos, nós somos mais fortes, de qualquer ofensa, nós somos mais fortes, de qualquer tentativa diabólica, de qualquer tentação, você é capaz de amar os seus inimigos, porque o amor de Deus foi derramado em seu coração, Romano 5,5, não se faça de fraco, não se faça de vítima, crente vítima não vai para o céu, mas os mais que vencedores vão, você não é vítima, você não é coitadinho, você é chamado para ter a honra, de sofrer para o Cristo, e todo o sofrimento que você tiver para o Cristo, e não murmurar, tem galardão aqui e no céu, esse é um mundo de injustiça, de traição, de maldade, de perseguição, de calúnia, mas em tudo isso, o que importa, não é o que vão fazer, dizer, o que importa é a tua reação, o que importa é a tua reação, concentre-se, concentre-se e preste atenção, o que importa para Deus, é a tua reação, não venha me explicar o porquê da reação, não venha me dizer, que essa reação, ela tem razão, nós não temos razão, para estarmos chateados com ninguém, pois a Bíblia não nos dá esse direito, é ou não é, a Bíblia diz, o sol se pôs, perdoa, senão, os teus pecados serão computados, e a ilha de Deus virá sobre você, e você não será perdoado, é o que diz a palavra, não adianta, querer, alisar o demônio de estimação, põe uma chuquinha nele, passa um batãozinho no capeta, demônio de estimação, eu tenho uma mágoa de estimação, pastor, joga ela para o quinto dos infernos, teu coração é para amor e perdão, amém, nossa, tua mente é para a fé, palavras de fé, nada de entulho, colecionismo, colecionismo, está cheio de sentimentos infectos, apodrecido, cheio de teia de aranha, há 14 anos atrás, irmão, que 14 anos atrás já era, para desenterrar cadáver, há 15 dias atrás, sabe, Ibanele, 15 dias é muito tempo, a Bíblia diz que o dia de ontem já não existe mais, imagine 15 dias com o capeta de estimação, irmão, 15 dias é muito tempo, com o capeta vampiro, o que foi purificado pela água, depois será purificado pelo fogo, primeiro a palavra vai mostrar, você vai concordar, o sangue vai te limpar, depois o fogo vai passar, e aí vai colocar o fruto do Espírito no lugar daquilo, é um processo, aonde há uma parte que nós vamos cooperar nesse processo, imagine uma alma sarada, não fará só bem aos outros, fará bem a você, imagine uma mente, em que você pode ter fé, um Espírito cheio de fé, cheio de amor, de perdão, onde você consiga perdoar, se a 30 vezes 7, sorrir no meio da luta, amar o seu inimigo, e resistir a tentação, e dizer para a preguiça, e ela sai, irmão, isso quer vida, é reinar sobre a sua carne, porque a carne irmão, ela é uma tirana cruela, ela é uma malvina cruela, a nossa carne, ela judia de nós, e nós deixamos irmão, que masoquismo é esse? Se preocupe, é, estou preocupado, estou preocupado, estou preocupado, ou a voz do inferno irmão, ou aquela pessoa, não devia ter tratado você assim, ela não devia, ela não poderia ter feito isso, vamos deixar você ver, depois tudo bem que eu fiz, como é que eu posso, como é que eu posso ser burro irmão, que meditações são essas? Tire a tua mente, dessa latrina do capeta, nós somos chamados a amar, interceder, perdoar, orar pelas pessoas, amém irmãos, você é mais inteligente, que esses pensamentos não te pegam, esses lençóis enferrujados, não te pegam, irmãos, nós não somos burros, nós somos sábios, até quando seremos vencidos, qualquer coisa, estou nervosinho, irmão, o crente nervosinho não vai para o céu, não vai, a Bíblia diz que precisamos aprender com Jesus, que é a mão e o seu medo e o coração, ou coisa, eu estou virando a mesa, estou chutando o balde, começa a esconder, o que é isso? Precisamos do futuro espírito, irmãos, paz, amor e alegria, porque, às vezes, as pessoas olham para nós e não veem Jesus, parece que nós somos iguaizinhos a todo mundo, parece que nem precisa ter o Espírito Santo, porque não precisa ter o Espírito Santo para viver preocupado, não é? E não precisa ter o Espírito Santo para te chatear com tudo, reclamar de tudo, e se fazer de vítima, e ter inimizade com todo mundo, e ver defeito em todo mundo, e não precisa do Espírito Santo, irmão, isso aí o Zimpo já vive, isso aí a Bíblia chama de escravidão infernal, nós somos chamados para a paz, irmão, para a alegria, ei, a alegria de Deus vai radiar nessa terra hoje, através da sua vida, você é a luz do mundo e sal da terra, você já foi purificado pela água, mas tem coisa que não resiste ainda ao fogo, sabe porquê? Só cai de paraquedas aqui, a igreja precisa saber lidar com novos convertidos, com meninos na fé e com maduros, uma palavra que pega todo mundo nele, a pessoa cai de paraquedas aqui, você não pode dizer para com isso, não, não, ela não pode ser purificada pelo fogo ainda, mas ela tem que ser purificada pela água, tem que entender que isso é pecado, isso vai demorar um tempo, o carnal ser espiritual, então existe pessoas, que elas não tem que parar, elas tem que ver que isso está errado, tem que sair da vida dela, mas tem gente que já viu isso, já pode parar, e o fogo passa, que tal que hoje a água vai passar, e o fogo vai passar? Quem crê irmão que Deus confirma a sua palavra? Que nós não estamos sozinhos aqui? Há uns que nem a água passa irmão, ele põe uma capa de chuva e vem para a igreja, a água da graça passa, escorre e cai lá no chão, sai intacto daqui, sai com o mesmo coração pesado, que entrou, impermeável a graça, Scott Gardner a graça, consegue viver dentro da água salgada, e na hora que vai fritar o peixinho tem sal, tem que pôr sal, nasceu na água salgada Silvano, o peixinho nasceu na água salgada, viveu na água salgada, você pesca ele, vai comer, não tem sal, a gente nasce na igreja, vive na igreja, cresce na igreja, envelhece na igreja, que dele o Espírito Santo e o amor de Deus, que dele, que dele a paciência, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fé, que dele, e o teu fé, até acontece uma coisa aqui, vamos aí, vamos aí, aí eu amo todo mundo, passou, Deus, aleluia, 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 pisou no pé, miserável, fazer uma macumba gosa, para você morrer seco, arreganhado, quer dizer, cadê o Espírito Santo irmão? cadê irmãos, cadê? Cadê o fruto do Espírito Santo? Eu, para a nossa reflexão, às vezes eu não tenho que sair da igreja alegre, não, às vezes eu não tenho que sair da igreja assim, tem que sair assim, pensativo, não é irmão? Eu refletir sobre isso, eu vou orar sobre isso, quer saber o que eu vou jejuar sobre isso, olha, às vezes nós precisamos disso irmão, porque parece assim, parece que peli pipi, pronto, mudou, pronto, mudou, às vezes não é assim, às vezes a complexidade de uma alma, vai demorar, um pensamento naquela coisa, você está feliz com os teus relacionamentos? Você está feliz com a tua vida espiritual? Portanto que essa inconformidade santa, não te leve a culpa, ao desespero, achar que você não é salvo, mas é um arrependimento saudável, de Deus, não pode Senhor, não pode eu ter o teu Espírito Santo, e agir como os ímpios, pensar como os ímpios, sentir como os ímpios, eu tenho que desentulhar, eu tenho que ter um detox, essas coisas tem que sair da minha vida, e o fruto começar a aparecer, porque não adianta irmão, eu ter uma Bíblia de estudo, eu anotar tudo, eu marcar tudo, eu pintar, parece que a Bíblia está tudo maquiada, mas o nosso coração está igual, nossas palavras, atitudes, reações, não pode irmão, nós precisamos mudar, quem crê que Deus vai fazer, e nós, de uma forma saudável irmãos, que nós possamos, crescer em áreas, e que nós estamos rodando em círculo, porque nós não nascemos para ser escravos, nós nascemos para ser livres, e o Filho nos libertar, que o Dereme de Sereis Livre, quando é que as pessoas vão ficar impactadas em dizer, como você mudou, só dizer, não, foi Jesus que me mudou, não mudei não, porque só, é, está frequentando aquela igreja lá, mas olha para você, dia após dia, após dia, após dia, após dia, é a mesma coisa, mesma coisa, não vê nada, não pode irmãos, não pode, alguma coisa está muito errada, porque Deus não deu o Espírito Santo, e a palavra de Deus, para nós sermos os mesmos, vamos solucar em pé, e vamos orar a esse respeito, para que o Espírito nos faça lembrar, e que nós possamos tomar uma atitude correspondente, porque olhar no espelho, não vai resolver, tem que tomar uma atitude correspondente, mas o Espírito Santo seja, que o Espírito Santo seja, é o Espírito Santo,